Ouvir Me lembra um tempo atrás De quando eu saí da casa dos meus pais Uma mão na frente, outra atrás Só roupa e uns trinta reais Só eu, você e o nosso amor Só eu, você e o nosso amor Deposita aí mil beijos na minha conta Com meu cofre de carinho eu te dou Se juntar nós dois a gente faz a soma Já somos ricos de amor Você vale mais que qualquer diamante Mais que qualquer prêmio que alguém já ganhou Faz cachorro quente com refrigerante Estamos ricos de amor Só de amor A gente só precisa de amor Ouvi dizer que os opostos se atraem Mas há exceções porque somos iguais Não posso querer nada mais Já tenho vocês Saúde e paz Se lembra um tempo atrás De quando eu saí da casa dos meus pais Uma mão na frente, outra atrás Só roupa e uns trinta reais Só eu, você e o nosso amor Só eu, você e o nosso amor Só eu, você e o nosso amor Já somos ricos de amor Já somos ricos de amor Você vale mais que qualquer diamante Mais que qualquer crime que alguém já ganhou Faz cachorro quente com refrigerante Já somos ricos de amor Já somos ricos de amor De amor A gente só precisa de amor Ai, 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 ai Cantem comigo assim, ó De amor, de amor De amor, de amor De amor, de amor Mais alto De amor, de amor De amor, de amor De amor, de amor De amor, de amor Saúde! Levantem os dois braços de vocês E deem uma salva de palmas pra vocês mesmos Muito obrigada Obrigada minha gente!